Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Uh, uh, balançou, a brisa subiu o palmente DJ GFNBL, tamo junto meu bem Uh, uh, balançou, a brisa subiu o palmente A garrafa caiu no chão e eu jogou o menor do pente Uh, uh, balançou, a brisa subiu o palmente A garrafa caiu no chão e eu jogou o menor do pente Bota, bota, vai mandando mais um beat em momento Nobinha joga a rapeta com esse beat de beleza Pum, bum, balançou, a brisa subiu o palinho Minha moral de barrilhinhas Ela é a ruta blanca vai mandando mais um beat em momento Nobinha joga a rapeta com esse hit de beleza Pum, bum, balançou, a brisa subiu o palmente A bunda bateu no chão e eu jogou o menor do pente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Uh, uh, balançou, a brisa subiu o palmente A garrafa caiu do chão e eu jogou o menor do pente Uh, uh, balançou, a brisa subiu o palmente A rapa caiu do chão e hoje eu tô menor do peito Uh, uh, balançou, avisa o suco pra mente A rapa caiu do chão e hoje eu tô menor do peito E aí, DGDF de PL, do Efeiticeiro Eu não ganhei duas montagens pra tocar Minha caristinha começou a se balançar Ei, te segura, concorrente Porque aqui é pressão pra valer Joga a rapeta com esse hit diferente A qualidade vai te surpreender A bunda bateu do chão, cheira a garrafa transparente A bunda vai mandando uma suptinha envolvente Capinha joga a rapeta com esse hit diferente Bum, bum, balançou, avisa o suco na mente A bunda bateu do chão, cheira a garrafa transparente E quatro menores em casa com a garrafa que eu tô carente E quatro menores em casa com a garrafa que eu tô carente Uh, uh, balançou, avisa o suco pra mente A rapa caiu do chão e hoje eu tô menando o peito Uh, uh, balançou, avisa a sucrupa a mente Garrafa caiu do chão e hoje eu tô melando o peito Uh, uh, balançou, avisa a sucrupa a mente Garrafa caiu do chão e hoje eu tô melando o peito E aí, DGDF de PL, tu é feiticeiro? Coloquei duas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar E aí, DGDF de PL, tu é feiticeiro?